Hoje, eu conheci um grande amor Hoje, eu pude mergulhar no viver Hoje, eu nem sei se existe a dor Hoje, eu pude me apaixonar por você Hoje, eu conheci um grande amor Hoje, eu pude mergulhar no viver Hoje, eu nem sei se existe a dor Hoje, eu pude me apaixonar por você A flor que colora em minha vida encanta minha alma Moça e de cheiro único e humor gracioso A flor que me ilumina e me mata de paixão com calma Você de mundo simples e esplendoroso Hoje, eu conheci um grande amor Hoje, eu pude mergulhar no viver Hoje, eu nem sei se existe a dor Hoje, eu pude me apaixonar por você Rosia, a flor que eu quero, que eu gosto e venero Rosia, a flor da minha rima que encanta ilumina Rosia, a mais linda flor deste belo jardim Rosia, eu nasci pra você, você nasceu pra mim Obrigado por você